É igual um beat do Distinto sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto sem o pré dela Eu sou D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se agir Leozinho começa! Eu quero, eu quero, vai! Jogê! Ei geral da mesma energia É nóis é fé, você é foda irmão Mas aí Você tá com o diamante na penta Mas a rima não é valiosa Você não tem prosa, mano, tá levada horrorosa Sua rima é de idosa, ela não é de primeira Irmão, isso aqui nunca foi de brincadeira Você tá de colar, eu te enforco e eu não torço, irmão Isso aqui é hip hop, eu vim fazer de coração Você não é meu irmão, não é da minha família Porque você rouba mais do que os políticos de Brasília Nessa trilha, você tá ferrado Olha no meu olho, mano, você tá encarado No meu olho, você não olha Porque eu sei que você gela Porque contra o Leozinho, você sempre amarela Aê, 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 aê Vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder Porque enquanto o Leozinho estiver na aldeia Você nunca vai vencer Aê tio Mata ele, mata ele, mata ele Eu nunca vou vencer, a ideia é feia Mas se você quiser, entre nas horas Quem ganhou as últimas aldeias Então, se põe no seu lugar Você tá ligado que uma coisa agora aqui que eu vou falar É embaçado seu prego Toda batalha é no seu monstrão Tá perdendo pro próprio ego Olha só como é que eu vou fazer Então nesse freestyle de improviso agora eu falo pra você A vaga é de idoso, tudo bem, não perde a linha História de idoso pra agradar as criancinha Então, olha só assim, caô Para a galera lá não Que hoje eu te mato e viro um filme de terror Era uma vez, há muito tempo O menininho Leozinho, que dizia Ainda tem talento Copiava rimas hipocresidas Por cima, batalha é decorada Sem argumento Barulho pras rimas do Nelson Barulho pras rimas do Ressel Vem geral, vem geral, vem geral Ó, olha só, vou mandando aqui com humildade Rima de idoso, referindo a idade Falo pra você, se acostuma, não é você que um ano atrás me falando que idade não era porra nenhuma Agora já mudou, o argumento já é outro Agora te convém, e nessa você chapa o coco História de idoso, eu falo com inteligência A mesma música que você escuta e fala que é referência Então, eu falo aqui no momento Respeite a sua história e respeite até outro tempo Porque eu falo pra você nesse momento O que critica da antiga pra outro serve de exemplo Então, se põe no seu lugar, meu parceiro Você tá começando agora, para de querer falar que você conhece tudo por inteiro Isso aqui no ego é autoconfiança do Leozinho Se eu não tiver confiança, quem vai confiar em mim? Me fala, eu tenho que ter autoconfiança Mas não confunda reciprocidade com vingança ou com ganância Respeito-se os mais velhos, sem maldade Isso daqui é sem mistério Respeito todos os antigos MCs Que se eles não fizessem a raiz, eu nem estaria aqui Você não entendeu? Moleque, é tipo assim Eu tenho que respeitar quem veio antes de mim Mas você não entendeu aqui no esbo Mas eu também tenho que ser diferente Senão sempre vai ser o mesmo Aê, eu quero modificar Mas não é que a cena eu quero mudar Eu quero modificar a raiz e com você eu já fiquei puto Eu respeito a raiz, mas estou sabendo acolher os frutos Barulho para as rimas do Refel Barulho para as rimas do Leozinho Refel Leozinho Aí que as mãos para o Refel Barulho de família Eu quero, eu quero, vem Aê, vem, vem Vem que é terceiro Aê Ó, autoconfiança é bom, tudo bem Isso te ajuda na pegada você ir mais além Então eu falo pra você não seja moscão Sujeito que tá indo só do confiança é auto-ilusão Aê, aliado Como é que eu não vou ser moscão se tem uma bosta do meu lado? Meu irmão Você é só um retardado Você é só um cara que tem aprendizado Tem aprendizado na questão Comprova que diferente de você a bosta tem evolução Então Você tá ligado assim e eu assumo Contra essa planta podre ninguém serve de adulto Sua rima é muito lerda Você teve uma evolução grande de bosta Você foi pra merda Aê Sem maldade sou demente Eu quero ver olhar no olho e você bater de frente É por isso que não há mala Você mudou também De arrogante hoje em dia você ficou mala Aê eu falo pra você na inteligência O que acontece quando o nome vem antes da experiência Mala com mala Olha que sacanagem Eu sou malacinho O rap é minha bagagem Aê Sem maldade você é obeso O rap é minha bagagem Olha que tem muito peso Muito peso de internet Muito peso não é mala Pra você vira pochete Aê Falo na moral Então é diferente a sua vida de fama virtual Vai tomar no seu cu rapá Critica nem de mesmo Que é lá que você pede pra eu te divulgar Aê Moleque eu vou sofrer Para de ser arrogante E não venha mais pedir Então eu peço e não sou mentiroso Do jeito que eu peço Igual você fica chupando os famosos Aê Você tá ligado uma questão Aê Aê Barulho pra essa batalha Barulho pra cima do Refel Barulho pra cima do Leozinho Refel Leozinho Pega as mãos pro Refel Abaixa Pega as mãos pro Leozinho Caralho Mano O nego não grita não O microfone parou A gente desligou Não Aqui O nego não grita Mãos pro Refel Mãos pro Refel O que eu vou contar O louco mano Já deu o nítico Deu o Leo caralho Deu o Leo Não mano Tô com a de colocar Levanta a cabeça Bate a cabeça Bate a cabeça Bate a cabeça Monstro Refel Monstro Refel You, 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 you Ai Aê Tá levantando duas Deixa levantar duas You, you Monstro Leozinho Quem gostou das imas do Leozinho Mãos pro Leozinho Aê Tem o Leozinho Dois a um Tá o primeiro finalista Rapaz da final